Depois da reforma, a recepção melhorou, ficou ampla, ficou mais clara. A sala da Odonto teve a ocupação para dois médicos, dois dentistas atenderem ao mesmo tempo, então ficou muito legal a separação. Temos a sala de reuniões, onde também é feita reuniões com o psicólogo e com os pacientes dele. A fisioterapeuta também pode atender lá, então ficou uma sala bem mais ampla. E está tendo muitos pacientes que vêm de outros locais procurar atendimento, porque falam que nós estamos sendo referência hoje em atendimento. Tratei do meu marido, seis meses atrás, ele tratou de câncer e foi muito bem atendido. Ele gostava muito da enfermeira Osana e de todas, mas ela era a preferida. Por ele ter sido de idade, faleceu, mas devido à doença que tinha se progredido, não teve jeito. Mas o tratamento é excelente. Aqui não tem o que se falar mal. Foi aqui que descobriu um problema que eu tenho no pulmão. Eu tinha uma hérnia dentro do pulmão. Tinha? Não tenho. E estou em tratamento aqui. Passo com a clínica geral, doutora Aurora, e estamos tratando disso para ver se eu quero. Muito bom, muito gratificante. Você saber que você está fazendo um serviço bem feito, que a população em si está bem. Tinha? 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 Tinha?